Este filme é baseado em uma história verdadeira. Em 1984, o marido de Beth Mahamood levou-a com a filha ao Irã para conhecer sua família. Ele jurou que estariam seguras. Ele jurou que seriam felizes. Ele jurou que logo iriam para casa. Ele mentiu. Eu não sei como dizer isso. Nós não vamos voltar. Nós ficamos aqui. Nós queremos viver em Irã. Não vamos separar-nos. E nos manter sempre seguros em sua importância. Paris Filmes, orgulhosamente apresenta a ganhadora do Oscar, Sally Filmes. Numa história verdadeira e aterrorizante de uma mãe e sua filha, cujo único crime foi ser americana. Vai voltar sem ele! Nunca sem minha filha. Graças a Deus. Ago... Ago. Ago. Ago